Viverana me responde. O que mãe? Qual é a rosa do deserto número 1 na lista das mais desejadas, as mais procuradas, as mais, as mais, mais? É claro que é a bridal. Número 1, bridal. E qual é a reclamação de todo mundo que compra bridal? Ah, mas ela não floresce, cai os botões. O que que a bridal precisa então? Ah, vai ser adubo. Dá uma olhada aqui, ó. Rosa do deserto bridal. No chão, não é no vaso não, no chão. Água. Olha o tanto que tá saindo, ó a poeira que tá saindo. Esse é o jardim das rosas do deserto enxertadas. Plantas jogadas ao chão, queimando no sol pleno, ó. Passando sede. Aqui ainda não sobrou tempo, esse tempo aqui, ó, pra colocar a rega automática. Então eu tô conseguindo jogar água de mangueira talvez uma vez por semana. O osmocote que tem aqui? Tinha sim. Fala que não. O que que tinha? Olha aqui, ó. Tinha uma bolinha de osmocote. É uma bolinha de osmocote ou uma pedrinha? É uma pedrinha, ó. Ah, você achou uma. Aqui, achei. O osmocote tinha dentro do vaso antes dela ser plantada no chão. Gente, rosa do deserto é sol. Cedeu sol, tem flor. E tem aqui, ó. Tem flor aqui no jardim de plantas enxertadas na toca do Curupira. Até bridal. Eu tive coragem de jogar aqui, ó, no chão assim. E o resultado é isso que eu tenho. Alegria, honra e orgulho de mostrar. Tá aqui. Olha aqui por quê. Um, dois. Olha aqui o outro. Um pouco menor, mas só o que é de botões aqui, ó. Tudo isso vai se traduzir em flores de bridal assim. No chão, ganhando água uma vez por semana, mas só todos os dias. Ventilação o tempo todo. O vento é tanto que chega a levar meu chapéu embora enquanto tô gravando. Pode acreditar. Rosa do deserto gosta de sol e vento. Aí, flores e alegria. Tchau!